Everton Natan da Silva ganhou o Sertame Internacional e a Liga Nacional de Montarim em Touros na Festa de Barretos 2024. O grande campeão é personagem de Giovanna Leonard nas Crônicas Noturnas de Comunicação. Um público imenso ocupa o estádio do Parque do Peão Deus Independente de Barretos para um encontro com o esporte e a arte. Um jovem paulista de viradouro teve oportunidade de conquistar fama e prêmios porque reuniu coragem e ousadia, equilíbrio e determinação, vontade e superação. Everton Natan da Silva, de 25 anos, tinha um sonho. Ligado ao campo, a atividade pecuária decidiu encarar o desafio de parar em touro por oito segundos. Everton Natan da Silva enfrentou o touro Trinca Trinca na quinta, Tornado na sexta, Nevoeiro no sábado. A nota na montaria contra Fasta Fasta foi descartada para valer o desempenho contra Cafu. O último confronto na arena foi contra o touro Paralelo, da companhia Zeca da Juína. Antes de ser o campeão do rodeio Deus Independente de 2024, Everton Natan da Silva viu o competidor mexicano Álvaro Alvarez Aguilar cair em dois segundos do touro cobiçado. O campeão celebrou seu segundo título em dois dias. No sábado, Everton Natan da Silva tinha conquistado o título de campeão da Liga Nacional de Rodeio. O competidor de viradouro agora vai disputar o The American no Texas em 2025. Giovana Leonardo para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. É isso.